Agora nós estamos nesse ponto de ônibus em Maringá, no antigo estacionamento. Segundo alguns passageiros, pela parte da noite a iluminação aqui é péssima. E pela parte do dia não há assento, prejudicando em muitos passageiros. E além disso, segundo informações que a nossa equipe obteve, várias pessoas passaram mal aqui. Um total descaso. Mas vamos ouvir agora da população o que acha sobre isso. São João, o senhor sempre pega ônibus nesse ponto? Sempre. E me conta, como é ficar aqui sem nenhum banco para assentar? Rapaz, isso é uma vergonha para o nosso prefeito. Ele pensa que vai melhorar, ele sempre piora. Não tem um banco para uma senhora de idade, uma senhora que esteja com a neném no colo, um idoso. Sempre tem que ficar meia hora esperando as escolas, fica de pé. Sempre fica em pé. Não tem um banco, você pode ver que não tem nada aqui. Isso aqui era para ter um banco para a gente sentar, né? Nós pagamos caro, nós temos que ter o benefício, né? A gente gostaria de banco. Porque agora ficou muito ruim. Tem pessoas idosas que precisam de banco. Eu falo pelas pessoas, principalmente pelas pessoas idosas, né? E talvez até mulher com criança no colo tem que ficar de pé aí. É complicado, né? Não tem banco, tem um monte de senhor de idade, tem mulher com criança de colo. Então é bem complicada a situação. Eu acho que ele prometeu tanta melhoria em tanta coisa. A gente ficou sabendo por outro que até a Secretaria de Saúde ia fechar por um tempo para a reforma, não tinha onde ficar. Então assim, melhoria a gente não está vendo nada, está zero. A gente entende que a questão do terminal está em reforma para uma melhoria, mas eu acho que não precisa ter esse descaso todo com a população, né? Olha aí, uma senhora que traz um banquinho de casa para sentar. Às vezes, né, esse tumulto de gente toda não tem um banco, não tem nada. Então realmente é um descaso. Em dia de chuva, como vocês fazem para ficar por aqui? Tem que ficar correndo da chuva, né? Ou se não tiver com guarda de chuva, uma capa, você mora inteira. É complicado. Complicada a situação. É complicado demais. Termine logo esse terminal, então coloca uns bancos aqui para a gente, né? Porque está muito ruim aqui, a gente fica esperando circular. Às vezes, dia de chuva, tudo. Está complicada aqui a situação para a gente. Eu, como mãe, às vezes eu venho com criança pequena no colo, então assim, que ele pelo menos pensasse, se fosse ele no lugar da gente, se fosse uma mãe dele, um pai, será que ele não ia se sentir um pouco constrangido com essa situação? Por que ele não sai um pouco da zona de conforto dele e vem passar pelo menos um dia aqui no terminal para ver como que funciona? Obrigada.